O desafio, criar uma campanha que se destacasse na paisagem, em plena Copa do Mundo, e que reforçasse a importância do Sebrae para o sucesso do empreendedorismo brasileiro. Várias alternativas foram levantadas até chegarmos a uma proposta cujos protagonistas são pessoas que se sobressaem no seu meio e são reconhecidas porque realmente se mostram especialistas naquilo que fazem. Os consultores do Sebrae. E se essa história fosse contada por grandes especialistas do futebol brasileiro? O Sebrae queria fazer alguma coisa relacionada com o evento da Copa do Mundo. Pensamos em técnicos, né? Nossa primeira lista, o Muricy, o Tite e o Oswaldo de Oliveira. Esse faz uma analogia entre os técnicos de futebol, que de uma certa forma tem uma relação com o Copa do Mundo, com o técnico do Sebrae. O objetivo da campanha então foi esse. Pegar um pouco do respeito dos especialistas em futebol, que são os técnicos vencedores, e fazer essa alusão ao perfil dos especialistas do Sebrae. Também são vencedores, mas em outro campo de atuação. Especialistas em pequenos negócios. Quando ficou definido que a gente iria fazer os treinadores falando sobre negócios como se estivesse falando sobre futebol, as situações foram surgindo de uma forma muito natural. Isso ajudou a criar o tom da campanha. O grande desafio também era fazer com que os técnicos de futebol estivessem à vontade no set de filmagem. E isso foi muito legal, porque os caras estavam super bem, realmente parecia que eles teram grandes amigos de muitos anos, que se encontram toda semana para jogar conversa fora. Como a ideia era de ter grandes especialistas em futebol, batendo papo numa situação informal, esse clima do set, descontraído e solto, foi fundamental. Se a Marcia gostou lá, ela ecoou lá no futebol. Cuidado aí, seu velho, pelo amor de Deus. O resultado, dois comerciais bem-humorados, que vão chamar a atenção, principalmente porque nenhum desses três técnicos tinha participado de comercial antes. O set foi muito legal, era engraçado, porque tinha uma energia muito boa, o clima foi muito bom. Eles curtiram fazer, nós curtiramos fazer. Foi um dos melhores climas de filmagem que eu já participei. Acho que a gente conseguiu fazer dois filmes muito legais, espero que vocês gostem. É uma bela campanha que a nova SB, com a aprovação do Sebrae, está colocando no ar. É uma bela campanha que a nova SB, com a aprovação do Sebrae, está colocando no ar.